E começou neste final de semana a 39ª edição da Expo Inter. A mostra que deverá reunir este ano mais de 2 mil expositores de animais, máquinas, produtos de agroindústria e artesanato se estende até o dia 4 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. E lá que está a repórter Lisele Félix. Lisele, boa tarde, contigo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Pois é, mas no final de semana não tinha essa chuva toda não, viu? Pelo contrário, o tempo seco e o calor atraíram muitas pessoas para conhecer aqui, para vir na 39ª Expo Inter. Foi registrado 110 mil pessoas no sábado e no domingo. E no sábado aconteceu a abertura oficial, o que foi uma novidade, porque geralmente a abertura acontecia mais para o final da feira, junto com o desfile dos campeões. E nesse ano é no sábado. É o que a gente confere agora na reportagem. A Expo Inter é um dos eventos mais importantes do agronegócio para a economia do Estado. No Parque de Exposições de Esteio, no sábado, estiveram autoridades estaduais e nacionais. O governador José Ivo Sartori destacou o empreendedorismo dos produtores gaúchos. Toda vez que eu falo a representantes ou aos representantes do setor primário, sei que estou me dirigindo ao coração do Rio Grande. Há um setor que consegue manter seu dinamismo em meio às crises, aos desafios e às dificuldades. A síntese desse trabalho está aqui na nossa expoíndia. Entidades como a FETAG, o Sindicato dos Revendedores de Máquinas Agrícolas, cobraram a revitalização do programa Modern Frota, que incentiva a renovação das máquinas agrícolas, e a definição sobre o futuro do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que foi extinto na gestão do presidente interino, Michel Temer. O chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que a palavra final será de Temer, caso ele continue na presidência, e que três opções estão em estudo. Um, independente e autônomo. Dois, junto com o Ministério do Desenvolvimento Social e Desenvolvimento Agrário, que foi a concepção original. Três, como o setor está buscando também atividade empresarial de forma mais consistente, também se analisa a hipótese do Ministério da Agricultura. Já o secretário de Agricultura anunciou que vai rever uma série de portarias e instruções normativas que regulam a comercialização de produtos agrícolas. Com esse objetivo de sermos mais ágeis, mais eficientes, mais produtivos e mais competitivos, nós faremos, em toda a nossa legislação, a exemplo do Ministério, e isso por etapas, uma análise profunda de todo o regramento na área animal, vegetal, e inclusive na parte administrativa também da secretaria, para que possamos sermos mais ágeis.